Estamos indo agora pegar o metrô para poder ir para o shopping, é mais ou menos uns 37 minutos Elas me amam, é isso, então nos vemos no metrô Obrigada a todos que adoraram nossa pequena viagem de metrô, agora a gente está dirigindo para o shopping Então vai levar mais ou menos em torno de 3 minutos caminhando Chegamos ao pessoal que amou, agora a gente vai atravessar a rua Então vai levar mais ou menos em torno de 3 minutos caminhando Então vai levar mais ou menos em torno de 3 minutos caminhando Então vai levar mais ou menos em torno de 3 minutos caminhando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem barulho de passarinho, pessoal. Muito bom. Tchau, tchau. Olha o guardinha nos olhando. É só coisa de rico. Olha isso aqui, um aspirador, cara. Tá custando mil dólares. Quem quer comprar um aspirador pra mim? Que língua é isso? Tchau, tchau. A gente acabou de comprar um ticket pra tirar foto juntas. A gente vai entrar lá dentro, mais tarde eu filme. Eu sinto um aqui. Aqui 어? Eu não acho que... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. esse aqui é o lugar das bolhas eu não sei até quanto tempo isso vai ficar aqui mas é onde tem vários youtubers fazendo vídeo eu já vim aqui mais uma vez são bolhas de são bolhas de gelo seco não tem muita coisa, o máximo é bolhas depois dá pra comer muita coisa aqui e tem de tudo se vocês quiserem vir pra cá agora a gente vai no Mom's Touch comer um super hambúrguer que está na promoção e eu vou gravar pra vocês tem um frango aqui mais tem cebola e picles mas a batata é maravilhosa vou pegar, vou tirar todos os troços que eu não gosto depois eu como tem um troço verde que eu não sei o que é mas... deixa eu ver já tirei o que eu não gosto um frango, né? é apimentado, muito bom e tem bacon a salada que eu não gosto um troço verde que eu não sei o que é e apimentado como qualquer coisa aqui batata perfeita tudo isso está na promoção 45 dólares veio um copo grande de coca-cola esse hambúrguer enorme e uma porção de batata eu diria média a pobreza deu um ketchup só, né? mas convivemos com isso até no Brasil humm, é tão bom é isso, gente aprovadíssimo e está na promoção hoje por 5 dólares 5 vezes 5, 25 reais carinho, né? pra nós, mas no geral da comida da Coreia do Sul é ok